Os parlamentares aprovaram uma alteração na lei 6161, dando poderes para que advogados possam fotocopiar documentos em processos administrativos da esfera pública. Eles têm credibilidade, eles precisam exatamente, a nossa justiça precisa ser mais célere e para você dar essa celeridade, você precisa exatamente da autonomia, competência para que o profissional do direito, no caso o advogado, ele esteja respaldado por lei para ser habilitado a questão da referência da fotocopi.